Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de declutter, um bocadinho diferente, vocês não vão ver o meu rosto mas hoje vamos fazer uma limpezazinha à minha coleção de maquilhagem e para quem ainda não viu a minha coleção de maquilhagem eu vou deixar esse vídeo aqui em cima para vocês verem é que eu mostro a minha maquilhagem toda, o que é que nós hoje vamos fazer? vamos dar uma volta a estas garotas todas, estas e as acrílicas e vamos ver todos os meus produtos e vamos ver o que é que eu já não uso e o que é que eu posso simplesmente limpar não vou deitar nada fora como eu vou doar a amigas conhecidas, amigas e amigas familiares mas hoje vou selecionar convosco, eu já fiz estes vídeos duas vezes antes em que fiz declutter e fiz tipo uma limpeza portanto hoje vai ser mais ou menos a mesma coisa, vamos ver tudo o que eu tenho nas minhas gavetas e o que é que eu ainda uso ou não o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar ora bem, então vamos começar, para quem viu a minha coleção de maquilhagem, estas gavetas já não são novidade para este declutter eu vou tentar, imaginem, eu já fiz vários declutter, portanto não vai ser um declutter gigante mas eu vou tentar reduzir aqui algumas coisas da minha coleção que eu acho que tipo não estou simplesmente a usar e portanto, vamos ver todas as gavetas, vamos aqui aos eyeliners sabem que em termos de eyeliners, há aqui alguns que eu uso constantemente e outros que eu tipo simplesmente não toco e não é por mal, não é que eu não goste deles, mas simplesmente acaba por optar por outras coisas estes aqui eu uso todos bastante, é um facto aliás este já não tem muito, mas eu vou acabá-lo porque já não falta muito este aqui eu devo dizer que foi uma amiga até que me deu, mas eu não lhe toco muitas vezes ela dá-me porque ela não gostava e eu até gostei, mas eu uso poucas vezes porque eu estes líquidos normalmente ou eu uso estes coloridos da Chanel ou uso de Bombe Swing, não uso muito mais portanto, eu acho que estes líquidos eu vou me livrar de todos, porque a verdade é que por muito bons que eles sejam eu não os estou a usar, vou só deixar aquele da L'Oreal porque tem cores os outros, estes são todos pretos e sim, são todos bons, até este da Essence, o Waterproof mas eu normalmente uso mais canetas, portanto olha, vai ficar assim em termos de eyeliners já está, não é uma uma medida muito grande, mas é o suficiente os de caneta eu uso todos constantemente, portanto acho que faz sentido aqui os pigmentos, epá, estes são coisas que não se estragam e efetivamente eu não uso com regularidade mas quando tenho que tocar neles, toco este está novo, este cabrão, ainda nem vou abrir este Anastácia, eu tenho utilizado mais recentemente e ele ainda está bom, portanto vou deixar e o meu Brow Freeze, eu adoro e também está muito bom o Revolution Soap Brow, eu uso pouco mas acho que ainda lhe poderei dar amor eventualmente portanto eu vou deixá-lo aqui, embora, não, ele ainda está bom vou deixá-lo aqui e vamos então aqui ao lado aqui, lápis, estes são tipo crayons que eu uso nas pálpebras eu devo dizer, este aqui eu não gostei muito eu achei que ia ser a mesma fórmula do que este mas este dourado, eu não gostei muito da cor e a fórmula pareceu um bocadinho cremosa demais portanto eu vou acabar por livrar deste da Nude Stix, o Magnetic Luminance Eye Color eu devo ter usado tipo, sei lá, duas, três vezes mas não achei a fórmula tão boa como este outro da Nude Stix que eu já tinha todos os outros vou deixar porque são fixos gosto deste do Mercadona e gosto de deixar-lá tudo e Viva é o meu favorito mas este vai à sua vida em termos de produtos que dão salhas pá, acho que vou deixar todos, embora eu não adoro isto mas tenho utilizado e acho que posso dar conta dele acho que ainda assim de vez em quando lá os vou utilizando portanto pode ser, e este Shell da Chanel é loiro, também gosto este Gens também é fixe este lápis, ah pá, este lápis da Elf pá, eu já devia ter livrado dele eu já o usei bastante, mas a verdade é que esta cor não é incrível para mim portanto eu vou me livrar dele e este da Rimmel, e deem aspas aspas que é muito, muito claro para mim portanto também vai à sua vida todos estes daqui de cima são ótimos tanto este da Mercadona como o da Catrice e os da Benefit são os meus favoritos todos embora este Brow Styler eu não o adoro to be honest vou acabar por dar este Brow Styler, já porque eles já estão na minha coleção há muitos anos todos os produtos sobrancelos da Benefit é o que eu menos gosto e por muito que eu queira acabar tipo, eu não vou acabar aqui é a Shadow Primers este daqui que eu não sou grande fã portanto pode ir à sua vida e está cheio eu utilizei pouquíssimas vezes e os outros podem ficar da Morphine não é mau este do Luvia também não é mau este aqui ainda disse Bernice por acaso eu não sou grande fã, é um facto também pode ir alguém vai lhe dar mais uso isto obviamente como vocês já sabem eu dou a amigas, 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 familiares, etc o gesto de sobrancelhos, adoro todos passemos à próxima gaveta ok, aqui as sombras individuais e glitters um bocadinho mais difícil porque a maior parte das sombras duram imenso tempo excepto tipo as cremosas líquidas acho que dificilmente me vou livrar de alguma coisa aqui sinceramente acho que me posso livrar desta sombra em creme de Chanel azul que eu usei tipo 3 vezes peraí eu adoro estas sombras da Chanel estas são bastante usadas mas tem que ser tons mais de dia a dia este azul eu não uso muito é um facto esta eu por exemplo já uso muito mais que é a Memory que é a mesma fórmula só que talvez já tem um buraco gigante tudo o resto parece-me que vai ficar porque eu uso tudo acho que tudo o resto fica estamos nas paletas de sombras e dificilmente eu me vou livrar de alguma coisa aqui porque eu preciso de paletas de sombras e preciso de opções e gosto muito de todas as que estão aqui e fiz um decletar há relativamente pouco tempo e a verdade é que as sombras em pó duram bastante portanto sabem o que mais? eu aqui não vou mexer temos paletas de rosto e aqui é um bocado do mesmo género sabem? eu uso todas e são coisas que raramente se estragam sabem o que é que eu me posso livrar? eu sei o que é que eu me posso livrar desta aqui que eu utilizei muito, 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 muito foi uma das minhas primeiras paletas de rosto da Zawiva mas estes tons já não são bem o que eu procuro portanto posso dar porque alguém vai sem dúvida dar mais uso do que eu tudo o resto sinceramente parece-me bem e eu vou mexendo basicamente em tudo portanto vai ficar assim só me livrei de uma eu sei que não é grande cena mas as paletas efetivamente duram bastante tempo e eu vou-lhes dando uso principalmente no meu kit tanto as de rosto como as de olhos bora passar à gaveta das bases aqui assim vai ser um stress ok, tenho-lhes a gaveta das bases vocês já sabem que isto está assim um bocado complicado complicado mesmo porque eu sinto sempre que vou utilizando bases, sabem? complicated situation eu aqui e mesmo que não usem mim vou utilizando em clientes portanto é sempre mais complicado será que há aqui alguma base que eu tipo olhe e pense não gosto, não gostei mesmo por acaso há esta base da Lefties eu não gostei eu acho que vos disse no vídeo da Lefties eu não gostei desta base portanto eu vou dar a alguém porque dificilmente eu vou utilizar esta base cuja performance eu não gostei tudo o resto sinceramente não me parece não me parece mal acho que está está bueno está bueno sabem que mais? eu não uso muito este este BB Cream da Candice Bernice também não o acho incrível portanto também vou tirá-lo daqui e vai para alguma amiga para tudo o resto já, tudo o resto eu gosto imenso imenso, imenso, imenso portanto olhem tudo o resto fica e há aqui imensa coisa eu sei que isto parece mais excessivo e é tipo não parece é mas há aqui muita coisa que também está prestes a terminar que é um alívio saber literalmente agora primers as primers também é muito complicada eu tenho aqui boa primers esta base de Clarins que nunca tinha sítio pode vir para aqui só haver espaço para ela acho que era um bom sítio para ela descansar exato muito bem e esta pequenina que é a mesma coisa também primers oh meu Deus ok vamos primeiro aqui aos martes porque há aqui dois ou três que eu me quero livrar então quero-me livrar o deste do Urban Decay eu não o uso tipo eu ainda disse que ia usar eu não uso este de Sleek este é bem modificante e eu pá já nem cliente uso vou dar não vale a pena não vou utilizar aqui gosto de todos e aqui também to be honest são todos fixos já eu estes acho que vou deixá-los a todos como é que uma pessoa se livra de tanta coisa boa tipo é impossível impossible mas eu tenho que dar já espaço para testar novos produtos e deixar apenas o que eu gosto e uso este é o primer novo da Primark também gostei muito se bem que ele devia vir aqui para este lado mas bem este é um espaço muito complicado os settings price também uso todos aqui atrás também estes são tipo iluminadores que eu vou misturando agora primers e iluminadores é que acho que tenho um bocado too much to be honest o que eu tenho aqui é que posso livrar-me então este eu gosto este eu amo este eu gosto e está quase a acabar este eu gosto este eu uso muito em noivas não uso propriamente em mim mas usei em noivas este eu gosto e está quase a acabar este é novo adoro também e estes dois são assim tipo iluminadores que se misturam estes também são iluminadores que se misturam agora este eu usei uma vez e nunca mais utilizei portanto acho que me vou livrar dele e este aqui pequenino estava escondido este iluminador da Iconic eu é querido se ele vai sair daqui vai para outro sítio vai lá para a zona dos cremes portanto eu vou pô-lo aqui de lado este da Pixie o Glow Booster este eu não uso muito quando tenho que usar alguma coisa uso mais este este aqui Flawless Primer quando quero um glow portanto vou dar este aqui pronto tudo o resto parece-me bem este aqui eu não uso muito em mim mas uso em clientes quando tenho a pele é seca e este da Avante eu ainda nem o abri porque é o Econ já está fixe pronto não está tipo não tem uma limpeza muito grande mas tipo é o que é ok eu tinha-vos dito que me ia livrar destas paletas da Sleek lá no vídeo pá por muito nostalgia que isto seja estas paletas custou-me um bocado livrar-me disto só pelo momento de nostalgia mas tipo eu não uso isto eu não estou a utilizar estas paletas portanto eu vou dar às minhas amigas que sem dúvida vão utilizar mais do que eu já portanto é só isto em termos de iluminadores também não é assim muito mais que eu possa livrar-me porque eu também gosto de tudo o que está aqui é isto eu sei não foi muito bem sucedido mas bem passemos ao resto da make-up em termos de batons da MAC eu fiz isto há pouco tempo e foi o que originou até este vídeo portanto eu já pus aqui de lado vocês já vão ver ali naquele móvel que eu pus 4 batons da MAC que estão a começar a ficar com um cheiro um bocadinho diferente então tem que ser priorizados na minha coleção e assim muito mais que me queira livrar-se sinceramente acho que me posso livrar desta Topshop este Baby Pink que eu já não uso este tipo de cores e embora seja muito giro acho que já não vou usar mas acho que é maioritariamente isto não tenho muito mais para me livrar aqui desta parte de cima em termos de corretores eu não me livrei de nada desculpa estão a ver ali os batons da MAC que eu vos disse eu separei e pus aqui estes 4 são os que tenho que dar prioridade porque já estão no limiar bem em termos de corretores não aconteceu nada vamos ver positos 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 o que é que eu não estou a utilizar Vivo eu adoro a Helena também adoro estes também adoro que ele também pá este do Ana na Pauleira eu gosto disto mas ele está partido e isto causa-me alguns estresses para levar para algum lado este vai ter no alto Contour Palette Duo embora eu adore eu já quase não o uso portanto se calhar vou-me livrar dele já foi a altura em que eu estava boi abcecada com isto mas tipo neste momento já não uso tanto acho que posso dar a alguém porque quando eu não toco nas coisas há mais de um ano não é bom sinal aqui toco em tudo aqui vocês que aqui não sei ver nada desculpem eu sou a pior a pior youtuber de sempre ok aqui também toco em tudo MAC estas são edições de metade lindas que eu adoro também adoro todos aqui temos blushes que eu adoro também e temos estes bronzers da Essence e o da MAC eu este aqui muitas vezes não uso por ser muito claro para mim que isto eu comprei quando na altura em que eu não utilizava o autobronzeador e agora estou sempre mais escura do que isto portanto se calhar vou dar este é boa da ficha eu já sei quem vai querer este bronzer aqui adoro tudo adoro este blush em creme da Topshop com muita pena minha portanto acho que vou dá-lo também os produtos da Topshop coitadinhos tipo vou dar-vos dois mas bem é o que é este contouring powder da NYX eu utilizei pouquíssimas vezes isto comprei até por causa da NYX tutorial mas bem vai ficar aqui porque às vezes para alguma coisa específica é tipo é o único pó que eu tenho assim do género e aqui em baixo também também acho que está tudo ai este é aquele que tem os blushes boi rosas eu não uso isto nem no meu kit eu utilizava imensista em peles escuras mas já não uso portanto vou dar estes blushes para alguém que sem dúvida vai usar mais do que eu e este pó de contorno da Influenza com a Lily Makes eu também não o adoro isto é boi da escura mas acho que se eu não uso isto as minhas amigas não vão usar certamente portanto vou deixá-lo aqui para lhe dar mais algumas chances embora eu não sou muito fã dele com muita pena minha esse bronzer eu adoro acho que deste lado está bom já temos aqui 3 que nos livramos 3? não 4 temos aqui 4 que nos livramos mas no final já vos mostro tudo o que me livrei passemos para este lado aqui pá não me vou livrar destes blushes magníficos que eu adoro e aqui também não passemos para batons pá batons é assim eu não sei para quem vocês continuem a insistir com estes batons da MAC que eu não gosto portanto este vai à sua vida alguém há de gostar e se não gostar é pá olha eu também não gosto portanto não vou fazer ninguém não vou fazer ninguém gostar obrigatoriamente tal que eu também não gosto aqui eu gosto de tudo eu não gosto muito desta cor sabem eu adorei estes batons líquidos matte da Wet n Wild estes liquid catsuits eram bem para estes em termos de packaging aos do Jeffrey Sarr reparem é tipo igual mas eu não gostei muito desta cor portanto se calhar vou dá-lo porque eu não o uso de todo todos os outros pá eu também não uso este também não uso isto este glitter gold nem este pão mas ainda especifica tudo bem vou dar este este roxo metálico porque se eu vou para usar um roxo vai ser aquele não vai ser este portanto também vou dar este este aqui como é o único bronze que eu tenho vou deixá-lo só por isso aquele da Milene eu não adoro a fórmula aquele ali mas como o vermelho é lindíssimo vou deixar e ver se o acaba aqui temos os meus favorites adoro, adoro, adoro e a Pat McGrath aqui linda todos estes ame tudo portanto não estes ficam todos aqui estes wikon eu tenho que lhes dar um avanço porque eles estão aqui eles estão muito antigos estes já estão todos quase a acabar os do Chanel também convém já estão muitos a acabar e também adoro isto o Eisenberg é maravilhoso o Eisenberg até pode vir cá para cima para os buraquinhos já ele fica ali em cima não fica muito bem ali mas eu já vou organizar estes daí são arranjos da Slim há aqui uma cor que eu adoro e há outra que eu não gosto muito eu acho que é este nude que eu não adoro porque é tipo too nude eu acho que era este é, era este que é bem nude acho que vou dar um vou só ficar com o vermelho alaranjado que é assim bem garrido e bem giro este nude acho que pode ir à sua vida é maravilhoso atenção mas eu não uso muito este nude aqui ai meu Deus está viva very complicated eu adoro estes batons e já vários estão quase a acabar adoro estes tintas este é inglota eu não adoro este castanho e já não deve ter muito mas bem tenho uma amiga que é capaz de gostar vou dar estes são tipo clássicos mesmo quando os acabar eu vou deixá-los aqui tenho que organizar isto em termos de ficar melhor arrumado mas tudo o resto acho que pode ficar depois temos glosses desta vida já não estou a ver grande coisa glosses tipo não me consigo liberar de nenhum são todos bem lindos right right são todos bem gírios este bronze da left isso é maravilhoso bat macrath oh my god so beautiful adoro todos temos aqui estes estes aqui eu tenho que me livrar de alguns porque há aqui coisas que estão bem antigas tipo estes são novos e não sei o que este aqui eu quase não uso isto este batom é tipo um castanho muito estranho o que é que mais eu posso livrar aqui not much está bem estes liquid lipsticks da primeira marca eu também não gostei portanto vou dar pronto se alguém gostar gostou se não gostaram não gostaram estes de morphe são fixe eu tenho que os utilizar mais estes NYX push-up lingerie também são fixas está tudo acho que sim acho que está bem aqui ok por fim temos lip liners aqui é muito complicado não é? como é que eu me livro de alguma coisa aqui? eu não me livro de nada aqui tipo eu vou cá por utilizar de todos on and off está bom lip liners é muito complicado gente ok last but not least possamos aqui estas a de baixo tem os produtos em creme eu posso mostrar para cá se quero quero me livrar destes produtos em creme que eu tenho aqui todos na bandeja de baixo eu só me quero livrar de um produto que é na verdade este aqui que é este produto de fazer faux freckles da revolution que eu desistei não gostei disto tudo o resto que é produto sem creme está maravilhoso e ainda vou por aqui aquele tip 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 da iconic London que estava ali perdido numa gaveta acho que é muito legal vou ter que deixar cair tudo ok por fim como vos disse temos aqui já selecionei aqui os batons MAC que estão quase a chegar ao seu limiar de vida temos aqui produtos que eu quero terminar com alguma urgência que já estão todos mesmo a acabar imaginem esta base da Chanel que já não se vende isto olha reparem como é que isto já está já só tenho aqui este pedaço só não estou a acabar agora porque isto é o tom 20 e eu neste momento porque apanhei sol no verão estou para ir num 30 ou num 40 portanto tem que acabar isto assim que voltar a ficar mais branquinha mas está mesmo no fim são tudo produtos que estão mesmo a acabar este gloss bem antigo da Maybelline também está mesmo no fim no fim no fim este eyeshadow primer da Milene também está no fim os que estão mesmo no limiar estão aqui nesta caixinha estão a ver esta amostra da Valentina está tipo quase a acabar e estes lápis da Chanel também estão mesmo a acabar os dois mas este da Colourpop também já está bastante avançado este ele ainda tem bastante mas ele tinha muito muito mais portanto também acho que lhe dou um bom avanço rapidamente depois temos aqui os batons que eu tenho que dar prioridade logo a seguir aqui temos máscaras de portanas agora máscaras de portanas é que está tricky para caramba literalmente eu gostei de quase todas as que tenho aqui eu não adorei esta aqui quando vocês virem o vídeo por acaso acho que já vocês já viram o vídeo da Primark quando virem tipo eu não adorei esta portanto se calhar vou dar a alguém tipo eu tenho boias máscaras de portanas esta aqui eu só uso para lower lashes é uma muito antiga a minha da MAC esta MAC está que está a acabar esta não estas aqui estão fechadas as minis e depois tem ali atrás boias máscaras de portanas abertas e eu gosto pá gosto de todas tipo não é uma única que eu não gosto portanto eu tenho aqui para lhes dar avanço embora há algumas que já estão quase a acabar mas bem as máscaras eu tenho mais do que gostaria sinceramente lápis de olhos é que temos aqui toda uma situation então vamos lá estas máscaras podem ficar aqui para eu vos mostrar a situation chip que está para aqui então como é que uma pessoa decide as pessoas da Chanel é muito fácil eu decido que ficam todos porque eu adoro os da Chanel ficam todos os da NYX também ficam e os da Colourpop também ficam tipo são os meus favoritos portanto esses eu tipo e tem cores à brava o que é bom e há esses ficam todos to be honest certo depois temos este Smoky Tattoo da Maybelline que eu amo portanto também fica temos este da Pixie que é um preto muito cremoso também fica e temos este da Oriflame que também é um preto muito cremoso no entanto já está um bocado antigo deixam lá a ver por acaso ainda está ótimo também fica depois a LA Girl este é ótimo já está um bocado seco este sabe o que é que vai acontecer vai mesmo para o lixo olha que não faz nada nada ok lixo este senhor nem vai para o dar vai para o lixo e agora temos aqui uma catrefada deles isto é Colourpop também também fica este da Quem Disse Bernice é outro preto pá também é fixe mas acho que vou dar este da Quem Disse Bernice que é o mais recente vou dar este e fico com o da Pixie e com o da Chanel e com o da Oriflame que também gosto também portanto vai este da Quem Disse para as minhas migas miguíssimas tenho este dourado da Chanel que eu raramente uso é bem antigo mas ainda está bom e é o único dourado que eu acho que tenho portanto este também fica e depois temos aqui este da Nix arrocheado escuro também é giro mas eu já tenho 50 mil arrocheados escuros portanto acho que também vou dar tenho aqui outro arrocheado escuro este é da Wicon e eu este praticamente não uso já este também vai temos este castanho tenho 50 castanhos que uso mais estão ótimos portanto eu vou dar estes da Wicon quase todos como não são os que têm mais duração eu acabo por não os usar tanto mas estão todos bem da boas portanto eu acho que vou dar as minhas amiguíssimas todas este azul turquesa já é um bocado mais único tendo em consideração tudo o que eu tenho na minha coleção portanto este da Wicon azul turquesa fica Charlotte Tilbury é um castanho tipo como brilha tipo o Barbarella Brown que é fixe também fica e é novo hoje tenho o nude este é o único nude neste momento que é da Chanel que é bem fixe e este azul mais vibrante da Wicon que também tendo em conta as cores que eu tenho é o único que é desta cor portanto também fica isto foi um declutter boda rápido mas já está agora vamos ali para a zona da cama para eu vos mostrar tudo o que me livrei não é muito I know mas é algo então temos aqui tudo o que eu me livrei este coitado está aqui porque vai para o lixo tudo o resto eu creio que está bom a máscara está tipo novíssima vai para alguém porque eu não gostei este Freckles também não gostei portanto vai para alguém esqueci de vos mostrar este este Maybelline Pencil grossinho é um nude bem giro portanto também vai para alguém este batom também está bom da Topshop é um rosinha que também vai para alguém o de Saint Laurent acima de tudo tenho muitos batons mas é porque tipo imagina há certas cores que eu usava há uns tempos atrás que já não uso ponto ai porquê que isto está aqui ai não é eu adoro este eyeliner novo de Saint Laurent não 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 desculpem este aqui não é para ir batom da Kiko batom da MAC batom da Inglot batom da Wet n Wild metálico roxo e depois temos produtos de olhos a sombra em creme estes eyeliners que são todos líquidos de tipo pincel que eu não uso muito a sombra azul que eu já não uso também muito este da Benefit que eu não adoro mais um eyeliner líquido temos eyeliner para tipo mil pessoas primer de palpebras dois também não adoro produtos de pele temos um blush em creme um bronzer que é clarinho para uma pá muito clara e este do ó que também é muito fixe estes blushes tipo que são mega rosas que pá são melhores papéis escuras sinceramente esta paleta que eu também já usei de mil já não uso a base que eu não adorei de todo produtos de brancelha de mil lápis outro batom líquido mato que eu também não gostei e temos um iluminador líquido que eu não adorei a cor e só utilizei tipo uma vez o BB Cream o iluminador líquido este primer boi matificante as paletas de iluminadores da Sleek e um produto sobre as áreas da Elf e são estes os produtos que eu me vou livrar eu sei não foi um declutter boi agressivo foi um declutter soft mas a verdade é que eu já tinha feito uma limpeza destas há relativamente pouco tempo simplesmente não gravei mas bem espero que tenham gostado vocês gostam sempre de ver declutters espero que isto vos incentivo também a darem uma roda uma roda uma volta abação à colhagem e ver o que é que usam o que é que não usam o que é que só estão a deixar por tipo por coleção como eu com estes já só estava a deixar tipo para a coleção mas tipo makes no sense espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para ir ao canal e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo